As regras ficaram bem mais rígidas, já já eu vou passar essa informação pra você e para os nossos telespectadores. Deixa eu só atualizar os casos de Covid aqui em Pirinópolis. São 970 casos confirmados, 211 ativos e 27 pessoas morreram por causa da Covid. Como você perguntou, Luares, endureceu as regras aqui? Sim. Só pra você ter uma ideia, estamos na Rua do Lazer. Veja só como tá a situação aqui em Pirinópolis. Todos os restaurantes da Rua do Lazer estão fechados, a cidade está parada. Mas nós vamos saber como que esse decreto abrange o quê, por exemplo, aqui com o secretário de comunicação de Pirinópolis, o Ronaldo Félix. Boa tarde, Ronaldo. Obrigado por estar ao vivo com a gente. O que o decreto fala, o decreto que entrou em vigor ontem? Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Então, esse decreto tem um alinhamento com o decreto do governo do Estado. Então, todas as atividades não essenciais, elas foram paralisadas nesse período. Então, o comércio de roupas, hotelarias, os restaurantes, bares, atrativos naturais, tudo isso e demais comércios que não são comércios essenciais, eles estão paralisados nesse período. Esse decreto foi publicado ontem e estará em vigor até o dia 31, até quarta-feira que vem. E pode haver uma reavaliação se ele continua ou não? Sim, todo decreto que nós publicamos, ele tem um período final para reavaliação. Então, ao final, vai ser avaliado como está a situação epidemiológica do município e se achar que necessário, ele pode ser prorrogado ou ele pode ser encerrado neste momento e publicado um novo decreto. Por exemplo, Pirinópolis vive do turismo, a economia do município gira em torno do turismo. Esse decreto foi publicado ontem. Quem já fez reserva? Como que foi a comunicação da prefeitura para com as pousadas e esses cancelamentos, já que a cidade não pode receber turista? A decisão para que o decreto fosse nesse formato, ela foi tomada na sexta-feira. Então, na sexta-feira, nós já publicamos uma nota oficial da prefeitura informando que na segunda-feira haveria um endurecimento dessas regras que nós seguiríamos alinhado com o decreto do governo do estado. Então, para as pessoas se prepararem, tanto a hotelaria para não receberem mais hóspedes e ter tempo do hóspede sair sem ser de uma forma muito brusca, pedir que desse licença no mesmo dia. Então, eles tiveram de sexta até domingo para esses hóspedes saírem e não estão recebendo mais. Então, os hóspedes que já tinham feito reserva, eles precisam negociar com esse meio de hospedagem para ver como que ele vai fazer com essa reserva. Inclusive, Oluares, tem até uma curiosidade que eu acho que é de todo mundo. Está vindo aí um feriadão prolongado, que a Páscoa, muita gente procura cidades turísticas como, por exemplo, Pirinópolis, para descansar de quinta em diante. Já tem algo desse sentido? Durante o feriado de Páscoa, já tem o cansamento ou não? O nosso telespectador pode fazer reserva? Qual a orientação da prefeitura? É preciso esperar. Nós precisamos ver essa reavaliação do dia 31. Vamos ver como que está a situação da cidade, a situação do estado. Infelizmente, não dá para passar essa informação com antecedência, porque é muito delicado. Pois é, Oluares. Olha só, as cidades estão, mais uma vez, Pirinópolis está vazia aqui na Rua do Lazer. Todos os restaurantes fechados, ferragistas, comércio não essencial, artesanato, rede hoteleira, turismo natural. As cachorreiras estão fechadas, portanto, Pirinópolis está fechada neste momento para os turistas por causa da onda de Covid-19. Eu volto com você.